Olha, eu acho que se a gente compreender o lulismo com uma forma arbitral, que tenta de alguma forma equilibrar um pacto que tem aspectos conservadores, não é apenas conservador, mas tem aspectos conservadores, a gente poderia dizer que esta crise atual tem a ver com o fato de que o lulismo está sendo obrigado a implementar uma política antipopular, cuja profundidade nós não sabemos ainda qual vai alcançar, e dependendo da profundidade pode até mesmo afetar a sua base social, que é o subproletariado. Ao mesmo tempo existe uma série de denúncias que acabam afetando a base governista, os partidos da base governista, o que de alguma maneira também leva o lulismo a ter que responder a pressões nessa área, e por fim uma situação de isolamento congressual da presidente da república, o que sempre no Brasil é uma situação perigosa. Então eu diria que esse conjunto de elementos forma uma situação difícil para o lulismo, mas eu sempre insisto em que o jogo está sendo jogado, nós estamos apenas no começo do jogo, e que isso não significa então que se possa dizer que o lulismo terminou, que entrou numa crise terminal. É um momento difícil, certamente um momento mais difícil que ele já viveu, mas não, digamos, o fim do jogo. Eu gostei muito da palestra, o ponto mais relevante da palestra, na minha opinião, é que o palestrante, o Cindy, ele coloca que a crise do lulismo começa já em 2008, e eu não tinha essa perspectiva, achei esse ponto forte, ponto alto. Ah, achei bastante interessante, acho que é interessante você ter alguém que fala sobre o lulismo aqui na UNB, no IPOL, e achei bastante interessante ele falar desse pacto e dessa aliança que foi a estruturação do lulismo e essa relação com o subproletariado. E acho que é interessante você ter esse aprofundamento daquilo que a gente vê bastante nos textos e em aulas.